A vítima do acidente foi identificada como José Lucas, de 56 anos A colisão entre o motociclista e o caminhão foi na avenida Perimetral do bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus Câmeras de vigilância registraram o acidente Segundo os policiais militares da 4ª CICOM, a vítima estava sem capacete Aqui é possível observar os destroços, roupa, tênis O motorista do caminhão tentou desviar de um veículo que estava parado na via Ainda de acordo com a PM, o motorista do caminhão estava habilitado e não fugiu do local Foi levado para prestar esclarecimentos na delegacia e permanece à disposição da justiça